Agora volta pra cá, volta pra cá porque não tem como a gente não falar sobre esse assunto hoje. Eu sei que vocês já viram em outros programas aqui da própria emissora, nós demos destaque no Bora Minas nas primeiras horas do dia e também no Minas Urgente. Mas aqui no Brasil Urgente você vai acompanhar todos os desdobramentos desse caso. Esse caso lamentável, triste, muito assustador que aconteceu no centro de Uberlândia, na chamada Praça da Bicota, esta madrugada, esta madrugada, um louco, pra mim é louco. E você vai ver depois a ficha dessa pessoa com detalhes aqui no Brasil Urgente. Ele simplesmente subiu na praça e saiu atropelando todo mundo. A reportagem é de Carlos Vilela. Um carro com a frente destruída, uma moto caída no chão, danos materiais de uma ação que movimentou o centro de Uberlândia na madrugada desta segunda-feira. Que deixou também pelo menos quatro pessoas gravemente feridas. As imagens registradas por uma câmera de vídeo monitoramento mostram o carro vindo na contramão da rua Professor Pedro Bernardo. Ele invadiu a calçada, atravessou a praça e seguiu na contramão pela Floriano Peixoto, onde bateu de frente com o carro que descia a avenida. Ainda tinham muitas pessoas aqui na Praça Rui Babosa, a conhecida Praça da Bicota, que fica no centrinho de Uberlândia, quando o motorista alucinado passou exatamente neste local aqui. E foi aqui que ele atingiu as pessoas que estavam sentadas ou em pé conversando, arremessando certas pessoas até o meio da avenida Floriano Peixoto. O pânico tomou conta de quem ainda estava nas ruas. Alguns feridos, outros tentando ajudar as pessoas que foram atropeladas. Quando ele matou um monte de gente? Gente! As vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros. Dois jovens com idades entre 20 e 26 anos e uma mulher de 30 anos que sofreram ferimentos graves. Chegando no local aqui, nós encontramos três vítimas, sendo uma de sexo feminino, de 31 anos, com TCE, um traumatismo craniano grave, cortes contusos na face, nos membros superiores e até com exposição de massa encefálica. Essa vítima foi atendida de pronto e levado para o PS da UFO. O condutor do Vectra Preto não parou no local do acidente. Segundo informações que foram passadas à polícia, ele fugia de uma briga, onde foi agredido e sangrava muito. Ele atravessou todo o centro da cidade, na contramão e em alta velocidade. A polícia montou um cerco-bloqueio e conseguiu abordar o rapaz perto do bairro Novo Mundo, a mais de 10 quilômetros do local do atropelamento. Ao chegarmos no local, fomos informados que tudo iniciou com essa rixa, onde, até onde foi apurado, o indivíduo do Vectra foi agredido, e por esse motivo ele saiu fazendo esses atropelamentos aqui. Que triste essa notícia, numa baita segunda-feira, começar a semana com essa história. Essa história que ganhou repercussão nacional. Está todo mundo comentando isso. Depois de uma briga, de acordo com informações da polícia militar, este homem entrou dentro desse carro, ele já teria tentado fazer isso antes e começou a atropelar todo mundo, todo mundo que estava na frente dele. Você está vendo, o Gustavo fez questão de colocar em câmera lenta. Vou até pedir para ele, se tiver jeito, para a gente começar lá naquela imagem que ele está na praça. Olha só, em câmera lenta. Olha lá, primeiro a velocidade normal, agora vem em câmera lenta para você ver, você vai ver a quantidade de pessoas que saem voando. Olha lá, olha isso, olha isso. A gravidade, olha na frente do carro agora. Vai vir uma imagem que vai dar para ver direitinho a pessoa que estava na frente do carro. Olha aí. Ela cai e, por sorte, esta pessoa, o carro vira. Ele virou, porque quase que ele bate e prensa essa pessoa entre o carro e a parede. E depois foge na contramão e aí você já vê todo mundo assustado, todo mundo tentando socorrer as vítimas, né? E o rastro de destruição ali, na Avenida Floriano Peixoto. O cidadão foi na contramão, segundo informações, ele foi na contramão, na Avenida Floriano Peixoto. Desde a Praça da Bicota até a João Naves de Ávila, na contramão. Na contramão. E eu vendo essas imagens e você em casa, você deve estar até falando assim, muita sorte que as outras pessoas tiveram. Porque você vê que todo mundo sai correndo, né? Provavelmente alguém deve ter gritado no início, sai, sai. Porque se não, poderia ter sido pior ainda. E a gente torce muito para a recuperação das pessoas feridas. Infelizmente, como eu sempre digo aqui no Brasil, gente, atualmente os hospitais não passam boletins do estado de saúde das pessoas que se envolvem em situações como essa. Não sei por quê. Porque era muito bom quando a gente, da imprensa, que nós somos a voz de você que está aí nos assistindo, a gente podia ligar no hospital, a assessoria e passar para a gente, olha, o fulano foi internado, já está fora de perigo, a ciclana passou por uma cirurgia, também já está fora de perigo, vai ter alta tal dia. Não, hoje a gente não pode, né? Não falam mais esses boletins para a gente, não tem como a gente passar a atual situação para vocês. A não ser que parentes mesmo liguem para a gente. Então, se você está em casa, pode até ligar aqui na Band, graças a Deus está tudo bem. Mas a princípio, nesse momento aí, o Carlos Villela falou que pelo menos duas pessoas, sendo um em estado mais grave, mas tinha aí ferimentos mais sérios. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A polícia militar convocou uma coletiva de imprensa para falar mais sobre esse caso. E pasmem, pasmem, você vai ver agora a ficha completa deste homem, deste moleque, deste louco que atropelou esse tanto de gente. Acreditem se quiser, esse homem tem 11 passagens pela polícia. E ele estava, no momento em que atropelou todo mundo, ele estava usando uma tornozeleira eletrônica. O Pedro Cossini conversou com a polícia militar. A polícia militar foi acionada essa madrugada, por volta de 4h15 da manhã, dando conta de que havia uma briga generalizada na Praça Rui Barbosa, conhecida como Praça da Bicota. A polícia militar, quando estava deslocando, esse indivíduo conhecido como Michael Douglas, conhecido no meio policial, ele tem várias passagens, já foi preso pela polícia militar 11 vezes dessas prisões, 7 por tráfico de drogas. Inclusive, ele estava utilizando uma tornozeleira eletrônica no momento do fato. Ele estava envolvido nessa briga generalizada e ele pegou o seu veículo, um vectra preto, e tentou atropelar os envolvidos que estavam brigando com ele. No primeiro momento, ele não conseguiu, então ele entrou na contramão de direção, deu uma volta no quarteirão e jogou o seu veículo novamente para acima das pessoas que estavam lá. E não apenas os envolvidos, mas também frequentadores que estavam no local foram atingidos. Então, tivemos três vítimas, dois homens e uma mulher. Graças a Deus, nenhum deles corre o risco de morte. E a polícia militar chegou imediatamente ao local. O bombeiro foi acionado, socorreu essas vítimas. A polícia militar acompanhou a fuga desse autor. Esse autor, durante a fuga, ele colidiu o seu veículo na rotatória do bairro Alvorada. A polícia militar abordou ele, constatou que ele estava machucado, ele estava ferido. Então, ele foi preso, encaminhado para o pronto-socorro da UF para receber cuidados médicos. Se encontra, neste momento, sobre a tutela da polícia militar e será, após a liberação médica, encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde ele será autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio tentado. E ele tentou duas vezes, como você falou, fugiu na contramão, ele dirigia sob efeito de álcool, sob efeito de drogas. Como é que foi identificado a situação de saúde do condutor na hora da batida lá na Alvorada? Sim, os militares, quando realizaram a abordagem desse cidadão, perceberam que ele estava muito machucado. Mas, mesmo assim, foi possível perceber que ele havia, que ele estava presente, sintomas de embriaguez e sintomas de uso de entorpecentes. Então, eventuais ocorrências decorrentes dessa embriaguez, desse uso de drogas, serão apuradas pela polícia civil e pelo Poder Judiciário. Ele não pode responder por direção perigosa, já que ele também dirigiu na contramão após o acidente lá na Praça da Bicota? Perfeitamente. A ocorrência principal, que é a ocorrência mais danosa, é a ocorrência de homicídio tentado. Mas, certamente, ele vai responder por vários outros crimes. Não apenas a direção perigosa, mas também por estar descumprindo uma determinação judicial, por estar utilizando uma tornozeleira eletrônica e estar na rua em um momento que ele não deveria estar. Uma série de erros, uma série de infrações cometidas por esse homem, que, de acordo com a polícia, teria se envolvido em uma briga antes. Agora, o que essas pessoas que ele atropelou têm a ver com essa briga? Porque, segundo informações da polícia, todos que foram atropelados são inocentes. São inocentes. Lamentável. E a gente continua acompanhando esse caso, porque a pessoa, volta a dizer, foi presa. Agora, como eu sempre falo aqui nesse programa, o que precisa para mudarmos as nossas leis? Cadê nossos governantes? Eleições estão aí, gente. Essa pessoa, como você viu na entrevista do Pedro com a polícia, com o Paulo, o Paulo ali da polícia militar, o capitão Paulo falando, ela tem 11 passagens pela polícia, 7 por tráfico de drogas. Estava com a tornozeleira eletrônica. Aí eu te pergunto, o que essa pessoa tinha que estar aí? Com 11 passagens, 7 tráficos, tornozeleira, e faz uma coisa dessa. Aí prende, daqui uns dias está solto de novo. Até quando? Quantas pessoas vão precisar morrer? Está aí. Essa é a pessoa que atropelou todo mundo. Todo ensanguentado dentro do carro. Essa foto foi registrada também por pessoas que passaram lá no local. E aí